Olá, agulhita! Esse é o desafio 30 quadradinhos da vovó, os famosos Grammy Square. Eu sou Enigalante, especialista em artes manuais, e eu inventei de fazer esse desafio, que é muito bacana, tanto para iniciantes como para avançadas no crochê. Nessa série, nós estamos aprendendo a fazer 30 quadradinhos diferentes, e a ideia é você confeccionar pelo menos dois ou três de cada um para treinar, e depois de todos prontos, nós vamos montar uma peça bafônica com ele. Então, se você ainda não me segue, já se inscreve aqui no meu canal, clicando no botão Inscrever aqui embaixo, e já aproveita e clica no sininho, para você ser avisada em primeira mão quando eu postar e não perder nenhum dos 30 quadradinhos. O mais bacana é que começamos com quadradinhos mais simples e depois fomos complicando, sempre acompanhando por gráfico. Então, além de você aprender a confeccionar o quadrado, você vai aprender a interpretar de uma vez por todas os gráficos de crochê. Eu preparei um material de apoio para você baixar e colecionar os gráficos. O link para baixar eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Faz isso para não esquecer, tá? Eu tenho aqui alguns livros de quadradinhos, vários serão tirados deles e vários serão autorais ou releituras. Eu sou apaixonada pelos quadradinhos da vovó, porque você vai fazendo vários e aí você junta para formar tecidos incríveis. Dá uma olhada nessas referências e quantidade de possibilidades que dá para fazer com ele. Vem na minha e não perde nenhum, combinado? Me conta aqui nos comentários se você também ama quadradinhos. Bora lá? Agulhas ativar! Para fazer os quadradinhos dessa série, eu escolhi o fio raiz da Escola de Artes Manuais com três cores. Eu vou usar a agulha 3,5 e você vai precisar também de uma agulhinha de arremate, tesoura, marcadores e fita métrica. Se você quer conhecer os fios perfeitos da Escola de Artes Manuais, use o cupom BEM-VINGA e ganhe desconto na sua primeira compra. Vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Vai lá e aproveita! Mas é claro que você também pode aproveitar todos os restinhos de fio que você tiver na sua casa, porque eles também ficam incríveis, super coloridos. Aprendendo esse quadradinho, o universo de possibilidades se abre para você fazer tudo em crochê. Agulhita! Antes de eu te mostrar o quadradinho de hoje, eu quero te dar uma notícia e fazer um convite arrasador! Nos próximos dias vai acontecer o maior evento de crochê desse Brasil maravilhoso! É online e você pode participar daí da sua casa e não paga nadinha! É a Semana do Crochê Criando Moda! E eu vou te ensinar como criar qualquer tipo de peça de roupa em crochê, do jeito mais fácil que você já viu. E você vai aprender isso na prática, criando esse kimono maravilhoso, perfeito, bafônico! Esse é o kimono para ti! É só você se cadastrar aqui no link que está embaixo na descrição desse vídeo, desse jeitinho aqui que você está vendo na tela, e em seguida você vai entrar no meu grupo de WhatsApp, onde eu vou te mandar tudinho. Se você se cadastrar agora, você vai receber o curso completo gratuito! Clica aí! E agora, vamos para o quadradinho de hoje! Esse quadrado eu não trouxe a amostra porque eu quero que você fique comigo até o final para descobrir o que vai virar isso. Da mesma forma que a gente fez o quadradinho anterior a esse, o quadrado número 24, que a gente fez essa forma que pode virar muitas coisas, esta forma também pode virar muitas coisas. Aqui, em vez de a gente ter só uma parte redondinha, a gente tem um redondo, as duas primeiras carreiras são idênticas ao do quadrado 24, que é o sorrisinho. Na terceira carreira, que a gente faz uma brincadeira aqui com alturas de ponto para fazer este formato aqui diferenciado. O que você pensa que pode ser isso, agulhita? Que para mim isso aqui pode ser uma pera, pode ser um abacate, pode ser... Você pode colocar também um sorrisinho e um olhinho para ficar divertido. Se virar de ponta cabeça, pode ser uma caveirinha. De repente, virando de ponta cabeça, também colocando uma orelha, pode ser um cachorro, né? Fazendo um bordado de focinho. Enfim, tem muitas opções e eu vou fazer a minha opção aqui. Espero que você goste. Bora lá! Esse início aqui, a gente vai começar com corrente, as mesmas quatro correntinhas de sempre e o ponto baixíssimo. Bora lá! Bora fazer as quatro correntinhas, vem aqui na primeira corrente, pega o fio lá atrás, puxa tudo para formar a argolinha, o anelzinho. Sobe três correntinhas e vai fazer onze pontos altos dentro dessa argolinha, desse anelzinho. Então, bora lá! O ponto alto é lá, se introduz, pega lá atrás, puxa para frente, pega e tira dois, pega e tira dois. Então, bora! Terminou, vem aqui na terceira correntinha do início, faz um ponto baixíssimo. A partir daqui, já sobe três correntes, no mesmo ponto de base, vai fazer um ponto alto, e agora, em todos os pontos, você vai fazer dois pontos altos. Então, são dois pontos altos para cada ponto de base. Então, se na primeira carreira a gente tinha doze pontos, nessa daqui, a gente vai ficar com vinte e quatro. Igualzinho que a gente fez na amostra vinte e quatro. A cada buraquinho aqui, a gente coloca dois pontos. Bora lá! Terminou, vem aqui na terceira correntinha, faz um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer essa brincadeira aqui em cima. Então, sobe três correntes, um alto, no mesmo ponto de base das correntes. No próximo, dois altos duplos no mesmo ponto de base, dois altos duplos no mesmo ponto de base, dois pontos altos no mesmo ponto de base, e aí vai diminuir, ó, um meio alto no próximo, e aí, um ponto baixo. Vamos até aí. Sobe três correntes, ponto alto no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, ponto alto duplo. Dá duas laçadinhas na agulha, introduz, pega o filo atrás, puxa pra frente, e vai tirando de dois em dois. Vai fazer dois desse no mesmo buraco. Vai pro próximo buraco, mais dois pontos altos duplos. Laça duas vezes, introduz, pega lá atrás, puxa pra frente, pega, tira dois, pega, tira dois, pega, tira dois. Mais um desse igualzinho no mesmo buraco. No próximo buraco, são dois altos no mesmo ponto de base. Aí, no próximo, é um meio alto, no próximo, é um baixo. E agora, a gente vai até o final da carreira, fazendo um ponto baixo sozinho, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Um sozinho, dois juntos. Um sozinho, dois juntos. Um sozinho, dois juntos. Então, mais um sozinho aqui, e no próximo ponto de base, dois juntos. O próximo sozinho, o próximo dois juntos. Bora, sim, até o final da carreira. E aqui, no final, a gente termina com dois pontos sozinhos. Ponto baixo. E aqui, na terceira correntinha, faz um baixíssimo. Olha que formatinho legal que saiu. Concorda que se a gente vir aqui assim, pode ser uma caveirinha, pode ser um ET. Então, a gente pode, com esse formato, assim, soltar a imaginação. Quero ver vocês brincando. Com bordadinho, aplicando coisas aqui em cima. E agora, a gente vem com a outra cor. E a gente vai fazer aquela equalizada, ó. Então, onde tem o ponto meio alto, que é depois, ó, tem esse daqui, que é o alto duplo, que é um Vzinho. Tem os dois altos. Esse aqui é o meio alto. A gente vai puxar três correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, vem com a cor aqui dobrada. Ah, detalhe. A gente vai pegar, dessa vez, só a argolinha de trás, pra deixar ele em relevo e pra gente aprender uma outra forma também de fazer. Então, três correntinhas pra subir. No mesmo ponto de base, um ponto alto. Duas correntes. No próximo ponto de base, dois pontos altos. Sempre pegando só a argolinha de trás. Agora, vai ser dois meio altos, três altos, dois meio altos e dois altos no mesmo ponto de base. Então, dois meio alto. O meio alto a gente já fez, mas eu vou repetir, ó. Lá se introduz, pega lá atrás, puxa pra frente, pega, tira as três argolinhas de uma vez só. Vai trabalhar esses três baixos também, só pegando a argolinha de trás. Dois meio altos novamente. E agora, a gente já passa pra dois altos no mesmo ponto de base. Duas correntinhas e mais dois altos no próximo ponto de base. Nessa parte de baixo, é uma repetição também. Então, vão ser dois meio altos, três baixos, dois meio altos, dois altos no mesmo ponto de base. Bora lá! Faz a quininha, dois altos, duas correntinhas e dois altos no próximo ponto de base. E segue. Dois meio altos, três baixos, dois meio altos, dois altos no mesmo ponto de base, duas correntinhas, mais dois altos no próximo ponto de base. e já chegamos aqui na reta final. E estamos aqui com a nossa primeira parte do quadradinho, que ainda não parece muito um quadradinho, mas a gente vai botar mais uma carreira e ele vai começar a ficar mais retinho. Então, a gente terminou aqui. Em vez de subir desse jeito que tá pedindo aqui, ó, que não faz o menor sentido, daqui, a gente sobe corrente, três, e põe um ponto alto aqui também. E aqui também na quina. Então, vamos lá. Subiu corrente, mais um ponto alto, chegou na quina, dois altos, duas correntes e dois altos. Ponto sobre ponto, até chegar lá do outro lado. Chegou na quina, dois altos, duas correntes e dois altos. E ponto sobre ponto. Quina, novamente, dois altos, duas correntes, dois altos. E ponto sobre ponto, até a próxima quina. Terminou, faz um ponto baixíssimo. E aí, ó, agora, nessa próxima carreira, ele já fica com o formato de quadrado. E quando a gente une no outro, ele fica certinho. Corta o fio sem miserê e agora eu vou mostrar pra vocês qual vai ser a brincadeira aqui que eu quero transformar esse crochê. E olha como fica bonito o acabamentinho quando a gente pega só a argolinha de trás, né? A gente dá um destaque aqui pro nosso assunto que é o que interessa de verdade. Então, aqui, eu quis fazer um abacaxi. Eu não tenho linha verde, né? Na verdade, eu não quero fazer com verde porque eu tô fazendo tudo no mesmo tom pra fazer a roupa que eu quero. Então, eu vou pegar aqui, ó, numa argolinha, aqui bem na cabecinha, vou colocar seis correntinhas, vou voltar aqui na quarta e vou voltar com ponto baixo. Um ponto pra cada ponto de base porque eu tô fazendo a coroinha. ai, que fofo que vai ficar isso. Fiz aqui a primeira, já posso travar ela aqui com ponto baixíssimo mesmo. Vamos ver como é que vai ficar isso. Gosto, gosto, mas acho que tem que ter mais. Precisa ter pelo menos umas quatro e umas mais compridinhas também do que isso. Então, vou fazer duas desse tamanho e duas mais compridas. Vou pro próximo pontinho aqui de base. Vou subir. Dessa vez, eu vou subir sete e vou voltar na primeira e venho fazendo pontinho baixo. Um pra cada correntinha aqui de base. Agora, mais do que ir pro lado, eu acho que eu preciso ir aqui pra frente, né? Acho que tem que sair um aqui e um aqui. Então, um vai sair daqui da frente desse. Vou virar, vou pegar na mesma argolinha que eu prendi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e volta um ponto pra cada correntinha. Vou aqui pra trás agora, ó. Eu quero fazer um saindo mais aqui de trás. vamos ver como é que tá antes. Ai, tá muito legal. Olha que demais. E é isso, eu quero sair um desse pequenininho aqui. E não tem problema nenhum a gente colocar outro quadrado, ó. Vai ficar divertido um abacaxi perto. A gente pode até destacar colocando um quadrado de uma cor só, por exemplo, perto, ó. Ai, gente, eu amei. Bora lá pegar essa base e inventar. Faz aí outra coisa, faz abacaxi também. Pode fazer outras brincadeiras. Quanto mais diversos forem os nossos quadradinhos, mais interessante fica a nossa peça e mais coisa a gente aprende, né? Olha quanta coisa que a gente tá aprendendo nesse desafio. A ler gráfico, interpretar gráfico, tudo bonitinho. E lembra de baixar a receita que eu deixei na descrição aqui desse vídeo. Só se colocar seu e-mail e boa. Ó, fiz aqui o último ponto, vou fazer um pontinho baixíssimo pra fechar tudo de uma vez. Vou arrumar aqui minha coroa. E eu adorei o meu abacaxi! Tem que arrematar tudo e me conta, o que você achou do meu abacaxi? Você gostou? Quais outras formas que você imagina que dá pra fazer com essa base? Bora criar? Tcharam! Mais um quadradinho incrível, lindo, maravilhoso e mafórico! Ah, é uma delícia de fazer, né? Você baixou o gráfico de material de apoio? Não? Então vai lá já pro link da descrição. Quando você terminar seu quadradinho, posta uma foto dele no Instagram e coloca a hashtag desafiodoquadrado e marca lá no Instagram e no TikTok arroba anegalante porque eu adoro ver e repostar tudo o que vocês estão fazendo. Inclusive, se você ainda não me segue por lá, essa é a hora! Assim você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no meu ateliê. Arroba anegalante! Aproveita e segue também o arroba escola de artes manuais pra você saber todas as novidades de vídeos e conteúdos sobre o Cineverso Infinito do Saber Manual. Bom, é isso aí! Se você é novo por aqui, já deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho, assim você acompanha todo o desafio dos quadradinhos sem perder nenhum! Se você quiser aprender todos esses modelos que estão aparecendo aí na tela e se profissionalizar e aprender a vender e ganhar dinheiro com as suas peças, eu te convido pra conhecer o Portal EAM, que é um portal online onde eu explico passo a passo de muitas peças de crochê e tricô. Vou deixar o link do portal aqui embaixo também na descrição. Bora arrasar? Um super beijo e a grisa ativar!